Fala aí meus amigos do História Santos Debate, tudo certo, tudo numa nice, tô aqui pra te contar os 23 relacionados pelo técnico Fábio Carilli pro jogo de segunda-feira contra o Guarani, 9 da noite, portões fechados, Vila Belmiro, Campeonato Brasileiro da Série B, ainda me dói falar isso, tá? Terceira rodada, Santos 100%, dois jogos, duas vitórias, quatro gols marcados, nenhum sofrido, tá? Vou te contar os relacionados depois que você se inscrever no canal e passar a concorrer, opa! Eu deixo perto, mas ela foge de mim, essa camisa oficial do Santos, é só se inscrever no canal, hein? Se inscreve no canal, ativa as notificações aqui, ó, tá aqui, ó, da fornecedora do Santos, tá aqui, ó, branquinha, bonitinha, lacradinha, tá aqui, deixei do lado, se inscreve no canal, ativa as notificações, já sabe se for membro, tem duas vezes, é inscrito e membro, duas vezes o nome na lista, inscrito e membro, valeu demais, três vezes, independente do valor do valeu demais, mandou, cinco de um real, por exemplo, não tem importância, tem cinco vezes o teu nome lá e assim por diante, isso é importante, valeu demais esse coraçãozinho que tem aqui embaixo, que dá pra você mandar um agrado pra gente aqui, pra fortalecer o trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos direto pro assunto, deixa eu ver se eu tenho de cabeça os 23 relacionados, tá tudo na caixola, rapaziada, tudo na caixola, eu quero saber, e vou ser comentando aqui se você gosta ou não, tá? Vamos lá, e deixa o like pra fortalecer. Goleiros, João Paulo e Brazão. Os laterais, nós teremos Rainer, Rodrigo Ferreira e os titulares, Sherman e Escobar, tá? Zaga, Gil, Joaquim, titulares, Alex, Nascimento, que entrou bem, encontrou o Havaí no finalzinho, gostei, e a volta do Jair, de contrato renovado, multa milionária, essa joia da base do Santos está de volta, recuperado de lesão muscular. Pra cabeça de área ou volância, como gostam os mais antigos, nós temos Diego, Pituca e Schmidt, os titulares e o Thomas Incon na reserva. Pra meia, relacionados como meias, nós temos Juliano, Nonato, Cazares e Patrick. Serginho não foi relacionado. O cara já havia dado pista de que ele não seria relacionado porque precisa de mais ritmo, ele quer observar mais, conversar mais com o jogador, pra saber onde ele vai jogar, onde ele gosta de jogar, essas coisas. Eu entendi, eu compreendo, e ele tem um jogo treino na terça, vai ter os amistosos lá contra o Boca Juniors, enfim, essas coisas todas. O Santos pode parar até na China pra excursionar, né? E é assim que o Carilho vai manter os que geralmente não estão em atividade ou não entram com frequência nos jogos em atividade. Vamos lá. Depois dos meias, eu falei os pontas. O Tério e o Guilherme entraram como pontas na relação. E Pedrinho. Pedrinho tá de volta, relacionado pro ataque do Santos. O Patati não foi relacionado. Sandri não foi relacionado. Serginho não foi relacionado. Patati não foi relacionado. Volta do Pedrinho. A inserção do Patrick. Que é um meia, também serve como ponta, né? E aí, o Patati vai perdendo força, vai indo pro final da fila. O Casares só não vai pro final da fila, tá relacionado porque o Serginho não tem condições ainda, né? Porque senão, acho que ele iria pro final da fila. E lá na frente, Furti, que não começa a partida. O William Bigode. Bom retorno, hein? Tomara que dê tudo certo, que ele não sinta mais a lesão. Esteja realmente 100% recuperado. Que vai ajudar. E o Morelos, que será titular. Gostou da lista de relacionados? Quem você mudaria? Quem você trocaria? Quem você colocaria? Lembra que o Souza voltou pro Sub-20, né? Vai e volta. E aqui, esses que eu te citei. Santos tem 36 relacionados. O Balheiro, a gente nem sente falta. Vinícius Balheiro, né? Mas dos 36 relacionados, foram esses 23... 36 inscritos, 23 relacionados pro jogo, tá? Time titular. É o mesmo que começou contra o Havaí em Florianópolis. João Paulo, Xermon e Escobar, Gil e Joaquim. Ximit, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Morelos. Gostou? Fute não tem condições de começar o jogo, tá? Se ele começa o jogo, é capaz dele sair com 30 do primeiro tempo. Corre esse risco. E o Carilli não quer correr esse risco. O Pedrinho... Pedrinho, falo pra vocês, hein? Se o Pedrinho não tivesse se machucado, ele teria engatado uma boa sequência no Santos. Ele seria titular contra o Havaí. E se fosse bem contra o Havaí, ele tomaria a posição do Otero. Mas o Pedrinho volta pra ficar no banco. Deve ter oportunidade no decorrer do jogo, assim como o Furt, assim como o Patrick. E aí vem a minha curiosidade. No lugar de quem? Será que do Juliano? Será que ele entra no lugar do Juliano? Ou, de repente, ele entra pra fazer uma função um pouquinho mais atrás, no lugar de um Pituca. E aí você inverte o triângulo? Ao invés de ter dois volantes e um armador, você inverte? Você tem um volante e dois armadores? Eu quero a tua opinião aqui, que é sempre muito importante, cara. Trouxe os relacionados, que eu quero saber a tua opinião, que vai gerar conteúdo pro domingo, tá certo? Grande abraço, tamo junto. Valeu, tchau.